Fórum Internacional de Software Livre, o FISL, que está acontecendo desde quarta-feira em Porto Alegre. Nós aqui estamos ok para transmitir, só que a gente não tem um retorno lá de Porto Alegre. O pessoal de Porto Alegre não deu notícia, a gente não sabe o que está acontecendo. Então a gente vai fazer uma mesa só aqui mesmo. Caso eles voltem, eles dêem algum sinal de vida lá de Porto Alegre, aí a gente vai tentar fazer essa interação. A gente tem aí até meio dia 30, meio dia 40 para conversar um pouco. Então a ideia é fazer realmente uma discussão, uma conversa, um bate-papo. Tanto é que eu pedi até para os participantes não montarem nenhuma apresentação, nada assim, para não tomar muito tempo, porque a ideia é conversar mesmo. Bom, meu nome é Paulo, eu moro em Curitiba e sou colaborador de algumas comunidades, como, por exemplo, a do Débia. E nós temos na mesa aqui o André Noel, da comunidade Ubuntu Brasil. E o Marcelo Santana, da comunidade Débia Brasil. Lá em Porto Alegre, a gente teria uma pessoa do Open, a Isabel Valverde, do OpenSUSE, o Rodrigo Padula, do Fedora, e o Rafael Martins, do GENTU. Eles iam falar sobre essas distros de lá, lá de Porto Alegre. Vou pedir para cada um usar uns 10 minutos em 5, 10 minutos iniciais, para fazer uma apresentação de como eles se envolveram com o software livre e especificamente com a distribuição que eles contribuem. E depois eu vou começar a provocar algumas discussões e vocês também se sintam à vontade para perguntar a qualquer momento. Vamos começar com o André. Obrigado. Bom dia. Eu sou o André Noel, como ele disse. Eu sou formado em Ciência da Computação e, no momento, estou fazendo mestrado em Computação. E eu comecei o meu curso de Computação em 2000 e foi onde eu tive o meu primeiro contato com o Linux. Eram belas máquinas daquelas que o pessoal deixa mais no canto, assim, nos laboratórios de informática. Eles deixavam o Linux mal configurado e tal, bem para... parece que é para assustar o usuário, né? Mas aí eu comecei o meu contato com o Linux em 2000. Usei um pouco de AIX, usei o Debian. E a partir de 2002 que eu comecei a focar mais no Linux. Então, a minha experiência vem daí, de usar o Debian mesmo. E em 2005 eu comecei a usar o Ubuntu. A testar, a ver as diferenças, a ver a recepção que ele estava tendo. E eu achei uma distribuição muito interessante, assim, para usuários finais. Para você poder apresentar para as pessoas que não conhecem muito de computador. Hoje em dia, a maioria das distribuições, assim, elas estão com foco bem legal no usuário e em servidores também, né? Mas aí eu sei que eu acabei me envolvendo com a comunidade de Ubuntu em 2005. Acabei tendo, assim, uma interação bem legal com eles. A receptividade foi muito boa. E desde 2005 eu venho colaborando também com a comunidade. Já participei da parte de documentação, o time de tradução, tradução de documentação para português brasileiro. Tradução do sistema operacional para português brasileiro. Já fui administrador do time de tradução, já fui o líder do time de tradução. E eu faço parte da comunidade Ubuntu Internacional, que eles chamam de Ubuntu Member, né? Desde, se não me engano, 2006 ou 2007. E de lá para cá a gente vem ajudando bastante também em eventos, né? No fórum internacional, eventos locais, a LatinaWare. Então, venho colaborando bastante com a comunidade Ubuntu, tendo esse contato. O ano passado eu tive a oportunidade de participar do UDS, o Ubuntu Developer Summit, que foi em Orlando. Que é um evento onde reúne, assim, o pessoal da comunidade, desenvolvedores, pessoal envolvido em todas as áreas do mundo para discutir o que vai vir para a nova versão, né? Que é a versão que a gente está usando agora, a 12.04. E mais ou menos isso. Bom, meu nome é Marcelo, sou daqui de Recife. Meu envolvimento com, em específico o Debian, tá? Bom, voltando um pouco. Meu envolvimento com o software livre como um todo, começou nos anos de 2000, certo? Eu estava tratando de um projeto da empresa que a gente estava dando assessoria lá no Detran. E, naquela época, bom, era difícil até entender o que era distribuição. Porque todo mundo era uma salada e era uma coisa muito complicada e coisa e tal. Então, até chegar no Debian, passei para algumas instituições do Liseco, na época conectiva. Então, lá por volta de 2001, final de 2000, 2001, eu comecei a utilizar a Debian. De lá para cá, não parei mais. Tanto a parte de usuário como colaborador. Ah, isso é uma coisa também. Minha área, eu sou engenheiro eletrônico. Hoje em dia, trabalho com suporte ao usuário, mas já mexi com N coisas a partir de desenvolvimento. Eu não atuo mais, mas atuava muito mais com a parte de embedded, embarcado. Naquela época, eu nem era chamado embarcado. Por volta de 89, certo? A gente nem tinha Linux, devem dizer. Então, naquela época, se desenvolvia hardware. No Brasil, não é reserva de mercado. E, de lá para cá, a gente viu evoluir bastante a parte de software e não tanto hardware. Mas, bom, o foco é falar de como começou tudo. E, de lá para cá, eu comecei com tradução no Debian. Basicamente, a parte de descrição de pacote. E, fui passando com o time. No Debian, existe uma questão que, aliás, na maioria das distribuições de comunidade, você não tem aquela coisa de, ah, como posso entrar e tem que ser patrocinado por alguém. No Debian, é uma coisa bem natural. Tipo, você começa a se envolver. Normalmente, as pessoas começam a se envolver por tradução. E, aí, com o tempo, você vai evoluindo e, normalmente, a tendência... Como eu sou da parte de CISA de mim, administrativo dos sistemas, eu tenho mais afinidade de trabalhar com a parte de estrutura. Então, assim, a tendência das pessoas é procurarem a sua afinidade. Então, não existe, assim, a coisa de você entrar numa comunidade e dizer, cara, tem isso, isso e isso e o caminho é esse. Você que vai trilhando o seu caminho. Então, na comunidade Debian, eu criei, criei mais o meu caminho no início por tradução. Certo? E tradução de pacotes, tradução de toda a estrutura do site. Tá? O Paulo também costuma ajudar bastante com parte do site do Debian Brasil. Certo? E, assim, passei a traduzir bastante a parte da documentação. No Brasil, em si, o Debian, ele vem... Ele sente uma certa carência do pessoal. Eu acredito que isso, seja como um software livre como um todo, né, André? As pessoas no Brasil têm muita... Aquela questão de usuário. Certo? Lógico, está ajudando. E, aí, uma coisa que eu alerto sempre. Como usuário, você ajuda bastante só o fato de você reportar um bug. Tá? Isso já ajudou bastante. Porque, normalmente, o usuário de software livre... Se eu estiver só dando tempo, eu falo. Normalmente, o usuário de software livre, ele tem aquela questão. Ah, está com um problema e fica chiando e coisa e tal. E esperneia pra caramba. E, assim, ele perde a qualidade que o software tem como tal. Que é você entrar em contato com os canais adequados. Se você não sabe inglês, entra numa lista de... Que tenha o pessoal de sua distribuição. Aí, você passa a entrar em contato com o pessoal. Bicho, eu não sei inglês, mas está tendo esse problema aqui. Se for, de fato, um bug, vai ter gente que vai ter total prazer de te ajudar a passar aquilo ali pra inglês e reportar o bug. Tá? Mas, aí, então, voltando. Hoje em dia, eu praticamente atuo mais com o site do Debian e a parte de documentação. O Debian, atualmente, ele está num freeze. Certo? Na época de freeze, nada que é novo vai entrar nesse processo pra que venha uma nova release, um novo lançamento. É tudo congelado. Então, nesse processo de freeze, a gente passa por toda a maduridade. Agradecimento da migração. E aí, todos os times vão atuar. Tem time de desenvolvimento, logicamente. Ah, uma pergunta que eu não fiz aqui no início. Quem é usuário de software livre, de distribuição Linux? Ok. Certo? Quem é desenvolvedor? Independente. Se você usa software livre e é desenvolvedor nessa área, pode até ser Android. Android também é software livre. Ok? Ok. Só pra gente ter uma ideia, depois, pra gente ter um bate-papo mais adequado. Então, assim, hoje em dia a gente tem prazer de chegar e ver uma plateia que é a maioria é usuário. Certo? Só que a minoria entende ainda as facilidades que o software te dá, como tal, pra que você interaja com a tua comunidade. Não precisa ser um contribuidor ativo. O fato, como eu disse no passado, só que você reportar um bug já ajuda bastante. E aí a gente vai discutir um pouco mais aqui as características, as nuances que, no caso, as distribuições que a gente trabalha especificamente, tem pra ajudar vocês. Ok? Eu acho que eu já delonguei demais essa questão aí. A gente parte pra interagir, porque eu também não gosto dessa coisa de só estar falando. Ok? Só pra uma pergunta. André, como é que você contribui mais diretamente com o Ubuntu? O Marcelo também pode falar um pouco mais. E como é que uma pessoa nova poderia começar a contribuir? Se alguém aqui, ah, eu quero começar a contribuir amanhã. Qual o jeito mais fácil de chegar lá? Legal. Como eu falei, eu contribuo bastante com a comunidade Ubuntu Brasil. Então, você tem o site ubuntotrasbr.org, onde dá pra achar, assim, os vários caminhos onde você pode colaborar. E eu comecei mesmo mais com a parte de tradução. Então, me engajei com o time de tradução. Uma época que eu conseguia, eu traduzia bastante. Ultimamente, eu não tenho conseguido tempo pra colaborar com isso. E as partes que eu mais atuei foi tradução, documentação e eventos mesmo, né? Ano passado, no começo desse ano, eu até fiz parte do conselho da comunidade Ubuntu Brasil, que a gente tenta organizar os times regionais. Porque, assim, o Brasil é um país, assim, difícil de trabalhar por inteiro, né? Um país muito grande. Então, assim, a gente não tem como centralizar algo. E se centralizar, também é uma estratégia meio burra, né? Então, a gente tenta auxiliar os grupos por aí. E daí, a ideia é assim. Se você quer participar, se você quer colaborar, como ele falou, não precisa ser um desenvolvedor. Você pode fazer o que você sabe. O pessoal fala, ah, precisa saber inglês pra traduzir? Precisa saber o básico, mas você precisa saber mais português do que inglês. Porque é mais importante que o seu português saia correto do... Porque o inglês você entende. Então, você vai ter que ter um português bem feito. E isso, espero que nós tenhamos, né? Documentação. Boa parte da documentação, ela é feita como? Você fez alguma coisa pra você. Por exemplo, a minha webcam não tá funcionando. Como que eu faço? Descobri como que eu instalo? Beleza. Então, eu vou fazer um passo a passo do que eu fiz e eu posso colaborar na página de documentação, no Wiki, ó. O meu modelo de câmera tal, no notebook tal, precisei de tal coisa pra instalar, fiz de tal jeito. Isso, você já tá colaborando. Você não precisa ser, assim, contratado ou chamado pra ajudar. Você pode ajudar. A parte de tradução, por exemplo, você tem uma ferramenta chamada Launchpad, que é, na verdade, um site que... eu falo pra várias coisas, mas uma parte, a parte de tradução. Você consegue entrar lá, se cadastrar, um cadastro simples. E você tem ali vários programas que você pode colaborar na tradução. Você abrindo o programa, ele te joga as frases do programa em inglês e embaixo um espaço pra colocar a tradução. Talvez alguém já tenha sugerido alguma coisa ou já esteja traduzido, mas você vai pegar... É uma caixa de texto, como a gente vê no site. Uma frase curta, você pega, traduz e coloca lá. E envia. Essa frase enviada vai passar pro time de tradução, eles vão só conferir se tá certo, aprovar e beleza. Então, você já tá colaborando. Você pode também se engajar nas listas de discussão da comunidade, que aí você vai estar sempre por dentro do que que tá acontecendo, de eventos ou de... Ah, essa parte colaborativa toda, o que que você pode fazer. E é legal que é uma via de mão dupla, você pode conseguir ajuda lá pro que você precisa e sempre vai ter alguém precisando de ajuda, que é alguma coisa que você sabe. Você sempre vai saber mais que alguém e menos do que alguém. Então, você consegue aprender e ajudar as pessoas. Então, é uma coisa bem legal essa colaboração. Não precisa de nada assim, tipo... Nenhum conhecimento específico, assim, elevado e tal. Então, assim, é uma comunidade bem aberta. Tem várias coisas que você pode fazer, várias formas de colaborar. A parte de arte também, né? A parte de design é bem interessante, porque cada vez mais, assim, a comunidade de software livre, o Ubuntu mesmo, tem trabalhado com coisas chamativas. Então, você pode, sei lá, fazer um pacote de ícones, um papel de parede ou até material de divulgação, material de divulgação pra eventos, material de divulgação pra rodar na internet mesmo. Então, tem bastante campo. Essa área multimídia, tanto imagens, vídeos, coisas e etc. É interessante falar dessa questão da designer, porque quando a gente fala em colaborar, o pessoal sempre atribui a... Eu não sei desenvolver. Tem coisas que existem uma necessidade tremenda. porque o desenvolvedor, via de regra, tem exceções raras, eles são péssimos designers. A parte de usabilidade, então, nem se questiona. Então, assim, sempre tem uma área que a pessoa possa atuar. Agora, ela tem que partir praquilo que ela gosta de fazer. Agora, logicamente, por exemplo, no Debian, o projeto Debian tem um estigma de que, pra entrar no Debian, oficial tem um arroba Debian.org, que normalmente o pessoal visa isso. Aí, eu faço aqui um apelo, inclusive. O Brasil, ele tem muito dessa questão, eu atribuo muito, eu só não vejo tanto isso lá fora, o pessoal colabora. Mas tem uma questão do ego aqui no Brasil, que é uma coisa de louco. O cara começa a colaborar uma semana, aí ele já quer um arroba no sei das quantas. Não vou nem dizer, só Debian. Certo? Aí o cara consegue esse arroba no sei das quantas, ó, Gnome, KDE, que danado seja. Um mês depois, ele para de colaborar. Tá? Tão mentindo? Não, arroba o Bunt também. É incrível, é incrível isso. Então, gente, o que a gente faz um apelo, é em todo lugar que a gente vai. Quer colaborar? Beleza, mas não toma como foco ser oficial daquela comunidade, o que seja, não. Tem o teu foco, a tua meta, que ela não seja você ser uma pessoa oficial do projeto. Por exemplo, eu colaboro desde 2001. Eu não sou oficial do Debian. Certo? Embora muitos na comunidade me conheçam, eu, hoje em dia, a parte de tradução do site, praticamente, existem três pessoas, o coordenador, eu e mais dois, eu e mais um, são três pessoas. E tem gente querendo chegar, mas assim, o pessoal normalmente, quando começa, passa uma semana, como eu disse, aí daqui a pouco já chega para me questionar, porque essa pessoa é antiga, eu estou lá e tal. Ô Marcelo, e como é que a gente faz para ser desenvolvedor oficial? Inclusive, assim, não existe nada revelado. Isso aqui não devem em qualquer outra comunidade. Está tudo aberto no site. porque a filosofia de uma comunidade de software livre é essa, ter todos os procedimentos abertos. As listas de discussões são abertas, algumas poucas, que eu sei, de algumas discussões, tem o time do núcleo, normalmente tem discussão fechada, porque algumas coisas vão, ah, está chegando um release novo. Então, eles têm alguns ajustes, se vazar, pode comprometer alguma coisa. mas, bom, isso são algumas lógicas um pouco diferentes. São poucas. Mas o que eu volto a falar, que é colaborar, por exemplo, o Debian agora, há muito tempo o pessoal falava isso, ah, eu colaboro, sou um cara que ajuda, eu colaborava há muito tempo e, pelo fato, eu, pessoalmente, não tenho interesse de me submeter ao processo, que é, você tem que conhecer bem de leis de software, você entendeu o que é um software aberto, o que é que não é, certo? Quer falar alguma coisa? E, tipo, então, para você entrar na comunidade, você tem que saber onde está entrando. Muitas vezes, o cara colabora e não conhece do que é um software livre, de fato. Começa a confundir uma licença com outra, então, o pessoal faz uma questão primordial, nem é tanto em programação, é mais em você entender o que é software livre, de fato, certo? Então, por exemplo, o Debian agora há pouco abriu para você ser um contribuidor oficial do Debian sem ser, de fato, um desenvolvedor. O cara que traduz, o cara que é de artes gráficas, no passado, eles ficavam, entre aspas, à margem, porque eles queriam, de repente, ser oficiais, e, no entanto, não eram desenvolvedores, não faziam pacotes. Porque, por exemplo, você pega um ponto Debian, que o Ubuntu tem, que tantas instituições derivadas do Debian tem, o cara que faz pacotes, normalmente, ele é desenvolvedor. raras exceções, o cara mantém um pacote, mas não sabe desenvolver. E outra coisa, aí, indo para o lado de quem desenvolve. Você desenvolve em Python, em Pell, em C, em Java, que de nada seja. O que a gente, o que eu gosto de frisar, sempre, quer entrar na descrição, procura um time. Você gosta do Gnome, você gosta do KDE, procura entrar nessas instituições através de time. Porque se você tem um pacote, um software bom, que você gosta dele, você quer empacotar. Normalmente, eu tenho visto muito isso. O cara empacota um software, ah, beleza, tem um site dele e tal, mas ele não está interagindo bem com a comunidade que ele participa. Certo? Então, é interessante o cara procurar entrar nas comunidades através dos times. Que seja time de tradução, que seja time de desenvolvimento, que seja time de artes gráficas. Entendeu? Então, segue depois do... Vou pegar o gancho aqui, até aproveitar a coisa que eu não falei, a questão do Ubuntu também caminha bem parecida, essa questão do arrobaubuntu.com e tal. Às vezes a gente tem que dar uns toques e perguntar se a pessoa está viva ainda. Mas aí, qual que é a ideia principal? A gente quer, e a gente precisa muito, dos times regionais. A gente precisa de pessoas pelo Brasil inteiro. Então, por exemplo, aqui em Recife, quem que mexe com o mundo aqui em Recife, quem que pode ajudar, quem que pode colaborar. É interessante ter esse contato, ter essa ideia assim, ó, lá tem gente que pode me dar uma ajuda? Pode, beleza. O que as pessoas precisam? Muitas vezes, elas precisam só de um e-mail, onde elas possam mandar uma dúvida, ou então elas precisam de gente para poder falar numa escola. Ah, tem alguém aqui que pode falar sobre software livre? Inclusive, a questão assim, muitas vezes a gente vai assim, é tipo, é voluntariado mesmo, mas com esse contato, muitas empresas, às vezes, vão querer alguém. Você pode dar um curso, um curso remunerado, você pode fazer um material para a gente, você pode fazer alguma coisa assim. São oportunidades também de trabalho. Porque uma vez, perguntaram para o Mad Dog, como que alguém ganha dinheiro com software livre? Ele falou, só tem um jeito de ganhar dinheiro, trabalhando. Então, trabalhando, você vai fazer alguma coisa. Não é errado ganhar dinheiro com software livre, certo? A não ser que vocês vivam de luz, vocês precisam disso, né? Então, assim, são oportunidades para você ter contatos, ter uma presença. Mas, assim, voltando aos times regionais, a gente precisa ter times espalhados por aí. No Ubuntu, a gente dividiu em 27 times, que na verdade, é divisão por estados. Tem times que, meio que estão só de nome, porque precisa de gente, precisa saber de gente que está lá. E ainda assim, dentro do estado, a gente sabe que tem muitos estados que precisam de uma subdivisão. Por exemplo, tem um pessoal de Curitiba, que eu moro em Maringá, no Paraná, é muito longe de Curitiba. Então, não tem como a gente falar, vamos fazer um evento aqui. Não, peraí, para a gente é uma viagem cara para sair e tal. espalhe um pouco, nas cidades pequenas, quem que está lá, quem que pode colaborar, e por aí vai. E desses times, a gente acaba tendo esse contato nacional também, porque você vai até interagindo. Então, você vai estar por dentro do que acontece, estar por dentro da comunidade. E a partir dessa colaboração, é que aí você, sei lá, você se torna membro da comunidade, você não entra, você é agregado, digamos assim, então você não precisa de nada assim, extraordinário. E por exemplo, eu falei para vocês que eu estava no congresso do Ubuntu ano passado. O Ubuntu tem esse reconhecimento com a comunidade, que tem a parte de desenvolvimento que é contratada, mas tem a comunidade que carrega muita coisa, e que muitas vezes não são desenvolvedores. Eu, por exemplo, apesar de ser programador, eu nunca trabalhei com desenvolvimento oficial, de coisas para o Linux em si. Mas, assim, o pessoal da Canônico, eles até bancam, eles pagaram toda a passagem para a gente da comunidade estar junto lá no congresso. Então, foi bem chato, assim, tipo, eles pagaram por ir perlando, ficar num hotel horrível, assim, gigante, com piscina e tal, porque eles querem gente da comunidade junto. Gente que está o quê? Está em contato com as pessoas, está ajudando na tradução, está ajudando em eventos, está sabendo o que está acontecendo. Então, assim, é importante esse contato, é importante essa colaboração, né? E tem espaço para todo mundo, em todas as áreas. Então, assim, lá na página do Ubuntu Brasil, você tem times regionais, você pode achar alguém perto e falar, ó, quero colaborar, o que eu faço? Aí, a área tem bastante. Marcelo, por que Debian, por que não Ubuntu, Fedora, Suzy, Slackware e outra coisa? Não é a mesma coisa. Por que Ubuntu, por que vocês escolheram seguir uma distro e não outra? Ou se vocês não chegaram a comparar, se foi uma coisa de bater e gostar mesmo? Cara, pessoalmente é o seguinte, eu já tinha utilizado outras distribuições, mas não me sentia parte da comunidade. Tentei interagir, mas não tive um feedback adequado e tal. E, depois de tanto tempo, sentindo o retorno da comunidade Debian, assim, eu, de coração, eu não tive interesse, não é por achar ruim ou achar bom. Eu não tive interesse de passar a colaborar com Ubuntu e tantas outras. Até porque, assim, a comunidade no Brasil, você faz parte e sabe disso muito bem, do Debian, está muito pequena. Muitos, sem rasgação de seda nem nada, muitos passaram a colaborar com Ubuntu, certo? E, assim, sem, 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 sem nada. Meu interesse foi de continuar mantendo a, a comunidade no Brasil viva, certo? É, assim, existe um outro fato, por exemplo, depois de tanto tempo, eu, quem me conhece na comunidade sabe que eu odeio disso, está aparecendo. Eu prefiro muito mais estar fazendo serviço bastidor do que, mas aí chega um momento que você vê que as pessoas vão seguir em outro rumo, e aí você tem que também dar a cara a tapa. E é o que acontece, por exemplo, esse ano, me convidaram o Debian Internacional para fazer parte do time de eventos. Mas eu não, de maneira nenhuma, pensei, nunca pensei nisso, entendeu? Mas pelo fato da tua atividade, a comunidade, não só o Debian, mas eu acredito que a maioria delas, e não todas, tem muita questão da meritocracia. No Debian ainda tem uma questão que a gente não tem, não existe essa palavra, mas é duocracia, duocracia que não existe essa palavra, mas é tipo, quem faz, decide. Então, assim, você tem total liberdade no Debian, a partir do momento que você já é conhecido como tal, que o pessoal sabe que você tem uma certa responsabilidade, para que você decida como as ações vão ser tomadas. Então, assim, eu, aqui no Nordeste, e Carol, como a Duli, lá no Sul, a gente hoje faz parte do time de eventos. E estamos procurando mais gente que tenha interesse para que agregue no Brasil e facilite, porque hoje o Debian está procurando mundialmente ter canais nos países inteiros, todos os países, porque era mais focado nos Estados Unidos e Europa. Certo? Então, veja só, eu não sou oficial do Debian. No entanto, extraoficialmente eu participo, pode ver no site que estamos lá, mas por quê? Eu até disse para o pessoal, prefiro estar colaborando sem ter meu nome, porque eu não quero ser, de repente, questionado por estar ator inativo. Entendeu? Porque acontece muito disso. O exemplo no Brasil é o cara conseguir status e desaparecer. Entendeu? Bom, aí dou a palavra para o Daniel. Tranquilo. Bom, a questão da distribuição, quando eu comecei a mexer com o Linux, eu fui num método meio nerd. Eu estudei antes as distribuições, assim, tipo, mais teórico mesmo, para depois escolher alguma. E eu gostei muito da ideia e da filosofia do Debian, né? E eu comecei a mexer com o Debian, meio que me apaixonei pelo negócio, né? E aí, o Ubuntu, ele surgiu no final de 2004, em 2005, que eu fui conhecer mesmo. Falaram para mim, ah, tem uma distribuição nova aí, que é baseada no Debian e tal. Eu falei, pô, mano, para que isso, né? Já tem o Debian que está tão legal, para que eles vão ficar fazendo mais coisas e tal? Mas aí, quando eu vi que eles tinham, assim, dado uma enxugada, feito umas melhorias, assim, para a usabilidade para o usuário final e tal, era um momento, assim, até que eu batalhava bastante na universidade para mostrar para as pessoas a vantagem de usar, né? E eu olhei para o negócio e falei, acho que isso aqui vai dar certo, acho que as pessoas vão gostar disso aqui, eu investi nisso, né? Aí eu passei a usar o Ubuntu, gostei bastante, e aí eu me engajei muito bem na comunidade, eu comecei a ter um contato em listas de e-mail, e o pessoal foi muito bem receptivo, foi fácil o contato e tal, então, eu gostei da distribuição, gostei, assim, do engajamento, e acabei entrando meio de cabeça nisso daí, né? Foi mais ou menos nessa linha. Legal, legal. Tem alguém da plateia que contribui com alguma distribuição? Que não seja o... Eu fiz várias distribuições, eu fiz curso da Futura ainda mais. E aí, também, como se diz, essas distribuições tem uns modos também de personalização, e também em modos de segurança, mas os mais úteis, dependendo dos planos místicos. E eu uso o Ubuntu. Mais alguém que trabalha com distribuições? Bom, então vamos para as perguntas, então. Alguém tem alguma pergunta? Comentário? Lá atrás. Vou ficar andando aqui entre vocês, aí fica mais fácil. Com licença, o pessoal do Debian. Até pouco tempo, eu pegava na revista o Debian, cheguei a te usar. Está ouvindo direitinho? Certo. Usar. Mas, de repente, não consegui mais ter acesso às informações sobre o Debian. Hoje, eu utilizo o Ubuntu e estou testando por causa do colega meu ali, o Fedora. Há muito tempo que eu comecei usar Linux com o Purumin, lá atrás, que era do Debian. Então, por que é que há uma dificuldade tão grande do Debian chegar ao desktop das pessoas, certo? Porque o Ubuntu, através de um marketing, de uma ação de conjunto, tudinho, conseguiu chegar a muita gente, inclusive até a área comercial. Só que o Debian, de uma hora para a outra, ficou só como suporte para essas outras marcas mais famosas. Obrigado. Interessante essa sua pergunta. Nos ídolos de 2004, que foi quando surgiu o Ubuntu, a gente, inclusive, da comunidade Debian, olhava assim, o que de acha esses caras querem inventar? Você sabe muito bem disso, a gente não vai... Mas, hoje em dia, a coisa está bem resolvida. Por quê? O Ubuntu usou a qualidade do marketing que ele tinha para atacar a massa que usa hoje desktop. A gente pode dizer que a maioria, hoje em dia, inclusive, por estudos, o DistroWatch, que é um site que mostra o número de usuários com as tais distribuições que cada um usa, a maioria usa Ubuntu. Certo? E, assim, uma pergunta que você fez lá no início, porque no passado você via o Debian em uma revista, hoje em dia você não vê mais. O Debian, ele tem se focado muito mais nos esforços de ser uma meta da distribuição. O que é isso? Ela serve como base, como você mesmo disse, para as outras distribuições e procura hoje em dia cada vez mais interagir com as distribuições derivadas. Porque existe hoje o conceito de uma distribuição derivada e existe também o conceito que a gente chama de PuriBlend. O que é isso? Uma distribuição derivada não necessariamente ela vai seguir, e na maioria das vezes ela não vai seguir a linha que o Debian segue. Muitas vezes você vê um pacote de um aplicativo X.debian para Debian separado e para Ubuntu separado. Justamente porque são distribuições derivadas. Ela não mantém a essência dela mantém a compatibilidade, mas em alguns pontos é um pouco diferenciado. Então o que acontece? Por que você não vê nas revistas? Respondendo a essa primeira pergunta. Porque hoje o foco do Debian não é só desktop. e nem nunca foi. Só que naquela época não existiam distribuições bem focadas em desktop para que elas viessem a ter abrangência tão quanto o Ubuntu hoje tem. Então já que o Ubuntu está fazendo um papel tão bem feito ou tantas outras derivadas, mas hoje o que mais vem se focando em desktop vem abrangência tendo esse boom é o Ubuntu. Então não tem sentido a gente reinventar a roda. No software livre a gente vê muito disso. As pessoas reutilizam aquela coisa. Como também a gente vê gente tentando reinventar a roda para ganhar o nome em cima disso. Mas o Debian ele tem muito essa questão de dar mérito onde ele existe. Certo? E está procurando cada vez mais pegar que as derivadas façam também isso. Ubuntu hoje em dia por exemplo ele utiliza mais de 70% da ava principal do Debian para o próprio Ubuntu. Por quê? Porque todo mundo ganha com isso. hoje você tem oficiais mais de mil desenvolvedores Debian. Para que o Ubuntu hoje criar a disposição dele não estou dizendo que ele faz isso não. Estou dando um exemplo. O que seria um mau exemplo? De ele ter hoje mil desenvolvedores pagos pela Canonical para ter a disposição mantida. Não existe sentido nisso. Então inclusive o cara que criou o Ubuntu é desenvolvedor Debian. o Marcos já tem o ocio que a turma fala o milionário que já foi para a Lua e coisa e tal. O cara ele tem visão de mercado. Entendeu? Então ele via que naquele momento faltava foco em desktop e ele atendeu esse foco. Hoje em dia cada um está procurando fazer bem o que é seu foco. Entendeu? Então existe uma dificuldade para quem quer hoje em dia ah estou usando Ubuntu eu sinto às vezes isso o cara chega para mim mas eu estou usando Ubuntu agora quero deixar de usar e ir direto para a Fumonte que é o Debian. Eu procuro sempre fazer um outro questionamento para o cara. Ele está te atendendo? Você quer simplesmente deixar de usar Ubuntu para usar Debian só para usar? Ligo cara tudo bem é um direito teu agora você não vai ter as coisas tão mastigadas hoje no Debian quanto tem no Ubuntu e tão novas também. Se você pegar hoje um CD que está em frizz quando lançar ele vai vir com as coisas desatualizadas em relação ao Ubuntu por exemplo porque existem três versões do Debian três linhas de desenvolvimento a stable a test e a un stable ou seja a versão principal a versão de teste é a versão que fica sempre sendo desenvolvida então para um usuário final a gente sempre diz parte a utilizar a disposição estável e depois de um tempo que você sentir uma certa é é todo legal consigo administrar e uso o pacote de Debian sem problema aí você usa o teste e dali não te atreve em tão pouco tempo passar a utilizar o Unstable porque o teste ele passa um release de dez dias por exemplo se sai hoje o Open Office durante dez dias ele é amadurecido no Debian para que ele passe para o teste então você vai ter depois de um certo tempo que não é dois anos que a release do Debian em média dura dois anos uma nova release então você querendo passar a utilizar o Debian a gente sempre diz entra devagarzinho e depois vai para o teste porque você vai se manter tão bem quanto não com os pacotes tão atualizados hoje como o Tubuntu certo? mas a usabilidade é tão boa quanto agora você não vai eu não vou ser bobo de dizer que você vai ter um ambiente tão lindo quanto porque a usabilidade com desktop é totalmente usabilidade com o servidor hoje existe por exemplo o time de desktop no Debian só que existe também uma outra questão quem faz o Debian quem usa ele então ah sim Marcelo é normal sim só que eles atendem as deficiências deles entendeu então você de repente tem uma necessidade X que os caras não tem se você não tiver uma certa um certo conhecimento daquilo ali para chegar e ajudar realmente vai ficar faltando até que alguém venha a suprir entendeu acho que respondi beleza comentou alguma coisa? não vamos mais perguntas? bom dia pessoal eu faço sistema de informação e eu tenho utilizado o Ubuntu desde a versão 9.10 e após a implantação do Unity eu sinto uma dificuldade muito grande de fazer com que a placa off-board do meu vídeo ATI ela conseguisse realmente funcionar e eu tenho um brigado com ele até hoje não desisti não mas eu tenho um brigado com ele até hoje e assim eu gostaria de saber o que a comunidade ou a Canonical tem feito para que solucionasse esse problema que a gente pudesse realmente usar o poder da placa de vídeo eu não sei se está acontecendo isso com outras marcas de notebook o meu HP 2040BR eu já vi alguns fóruns realmente outras pessoas que possuem esse aparelho tem tido esse problema a não ser se tem acontecido isso em placas ATI desktop ou em outras marcas Joia especificamente se o problema da placa ATI eu não estou por dentro não eu sei que de um tempo para cá tem tido bastante discussão em cima do Unity desde que foi adotado mas olha eu vejo assim que eles tem trabalhado pesado em cima disso porque o foco está sendo em placar em diversos dispositivos novos até cada vez menores e eles estão com projetos bem interessantes para integração com dispositivos móveis mas da placa ATI eu não sei eu posso dar uma olhada depois para você tá beleza a dificuldade a dificuldade nessas placas sempre é a questão do da questão de driver proprietário essa questão assim essa questão sempre foi um problema porque o fabricante não abre a especificação então assim até esses dias eu estava passando umas imagens assim do do Linus Turval de um pessoal tirando sarro dele reclamando da NVIDIA mas que imagem é eu não vou comentar a imagem aqui mas assim cara isso é um problema grande eu sei assim que muita gente tem até procurado às vezes comprar um notebook com placa Intel porque já fica mais tranquilo de pegar e funcionar legal né mas pode tipo assim as duas as duas principais placas hoje em dia para dar proprietário NVIDIA e ATI certo o pessoal que usa NVIDIA normalmente vem de só usei drive proprietário nunca tem dor de cabeça o pessoal que usa ATI vez ou outra tem dor de cabeça só que assim cara existe um trabalho enorme que eu não sou publicitário da AMD nem nada mas assim a qualidade do trabalho que vem sendo feito eu tenho visto porque eu tenho placa ATI também para o drive aberto da ATI vai vir algumas mudanças porque tipo o que é legado da ATI vai deixar de ser mantido pelo drive proprietário essa tua placa com o tempo já não vai ser mantida mais pelo drive proprietário entendeu então assim lógico que você não vai ter um desempenho tão bom quanto um drive proprietário porque lógico porque os segredos no mercado o cara vai vir coisa nova e ele vai atualizar o que ele vai deixar de ser o segredo dele porque vai vir coisa nova ele coloca num drive aberto percebe então assim hoje por exemplo o kernel 3.5 não sei se você ouviu alguma coisa nos fóruns o 3.5 ele passa a funcionar com o drive aberto com o dobro de performance que tinha no passado estou dizendo que ele é tão bom quanto o proprietário não mas dá uma olhada no google depois você vai ver quando o Ubuntu já está com o 3.5 não está vindo já alguns testes mas não já está em produção algum com o 3.5 é mas o drive do kernel o kernel Linux 3.5 a versão para cima todo o trabalho que a NVIDIA que a AMD tem feito com o drive aberto vai surgir efeito no 3.5 nas versões anteriores você não nota diferença nenhuma ainda mas se você tem um site chamado Foronix P-H-O-R-O-N-I-X é o drive onde praticamente tanto a NVIDIA quanto a AMD fazem toda a publicação do trabalho que vem sendo feito com os drives abertos dá uma olhada lá você vai ver alguma coisa mais perguntas? vai pegar bem o Linux sem travar no sentido da Intel HD Graphics 4000 conjuntado com a placa de vídeo que ele disse ou da NVIDIA ou da TI a pergunta em relação a Ultrabooks é isso? então os computadores com placa de vídeo olha eu não sei exatamente a especificação mas já tem um trabalho bem legal em cima de Ultrabooks fora do Brasil já estão vendendo Ultrabooks que vem com Ubuntu direto então assim eles estão trabalhando pesado nisso o Ubuntu até aproveitando a pergunta dele antes tem a vantagem de ter esse investimento da Canonico que é um investimento milionário e tal e é isso não um monte de gente tem muita empresa em cima investindo dinheiro em cima e e essa questão de eles estarem vendendo já os os notebooks os aparelhos com o Ubuntu pré-instalado isso é muito bom porque se uma empresa vende já com o Ubuntu significa que todo todo hardware daquela máquina ele está compatível com o Ubuntu então assim isso é um ponto muito positivo apesar de outras não serem vendidas que elas usando o mesmo hardware já vão aproveitar muita coisa então eu não sei assim exatamente especificação dos ultrabooks que estão saindo eu tomei por fora disso mas eu sei que está tendo investimento legal para rodar belezinha nessas máquinas eu tenho visto também um trabalho muito legal do pessoal da HP eles têm uma certa cultura de dar é um interesse ter um foco também no desenvolvimento de software aberto por exemplo se você pegar impressoras HP é só esperar que elas reconhecem de cara tem outras também mas assim a maioria das impressoras da HP você põe e funciona e os notebooks da HP também funcionam a maioria deles funcionam perfeitamente bem tá por que isso? porque as empresas elas estão inclusive assim tanto eventos do Ubuntu como do Debian e entre outras instituições essas empresas de certo porte elas dão elas patrocinam você vê inúmeras vezes embora o Debian não tenha empresa por detrás mas a HP é uma patrocinadora ferrenha todos os eventos de desenvolvedores do Debian ela tá lá o Ubuntu também tem chegado a colaborar bastante mas assim isso depende muito muito mesmo do foco da tua distribuição o Ubuntu tem foco também tem servidor hoje em dia mas o principal foco é a desktop e o poder de barganha que a tua estrutura tem com aquela empresa pra homologar o hardware pra ela percebe? porque assim é muito complicado todo o processo de desenvolvimento e testes não é simples então não é da noite por dia que a empresa deixa de ser só desenvolver pra proprietário e passar a ter drive aberto então o Ultrabook tem empresas que desde o desenvolvimento principal do Ultrabook já pensaram em desenvolver pra proprietário e aberto entendeu? e principalmente assim coisas que estão ajudando bastante por exemplo o Android tem ajustado muito tem ajudado nossa o que ele tem ajudado não tá na brincadeira porque tem muito hardware do Ultrabook que vem derivado de ARM entendeu? então tem muita coisa compatível em função disso aí entendeu? eu tenho visto eu tenho visto na internet tem uns rumores que o Ubuntu planeja lançar um sistema embarcado para Android pra você poder plugar o seu smartphone numa televisão e usar ele como desktop um Ubuntu como é que tá sendo esse projeto tá sendo bem visto lá dentro da Canonical? olha esse é um projeto muito legal eu tava no no DS ano passado que a gente tava discutindo o que ia sair na 12.04 mas aí logo no início teve um Keynote com o Mark ele apresentando e aí ele falou de projetos até o 14.04 que eu não sei se vocês sabem mas o número da versão ele equivale ao ano e ao mês de lançamento então 14.04 abril de 2014 e eles já tem protótipos funcionando já apresentaram no FIS ano passado eu não sei se eles levaram esse ano lá no DS também eles tinham que com o celular com o Android eu não lembro qual que era o aparelho que eles estavam usando o celular você ia usando o Android normal o cara do Android espetando a televisão ele botava na TV o Ubuntu rodando do jeito que você conhece o Ubuntu no seu desktop mas usando o que? o processamento do seu celular armazenamento do celular então no momento que você espetou ele ali ele já tá na TV funcionando você tem lá os seus arquivos os programas tudo como você tem no Ubuntu a vantagem é que eles compartilham o processamento o kernel e tal coisas assim não sei te dar detalhes sobre isso até ficou um pouco nebuloso de como tava funcionando mas é um projeto muito legal e aí pro Ubuntu 14 assim eles estavam pensando a ideia é expandir isso daí porque o Mark falou o seguinte você vai ter um um aparelho desses não sei como vão ser os aparelhos em 2014 que eles vão evoluir até lá mas ele falou por exemplo chegou ligou na sua televisão usa como computador beleza tirou de lá chegou entrou no seu carro você coloca no painel ele funciona como som do carro GPS coisas do tipo então a ideia é usar em vários lugares diferentes não só na televisão é um projeto assim bem legal que tá sendo bem desenvolvido tá com bastante investimento em cima e tá bem promissor isso daí só um toque você perguntou uma coisa interessante me fez lembrar se você quiser ver detalhes por exemplo da evolução de como vai vir pra embarcados porque isso tem a ver com embarcados também dá uma olhada no site linaro.org inclusive muitos desenvolvedores são pagos pelo Ubuntu pra trabalhar pra Linaro certo então essa coisa que a gente tem visto muito celular que parece computador você não sente falta de um computador em função disso aí o ARM é a estrutura básica pra isso tá e todo projeto de software livre de kernel e toda adequação que é feita esse é o principal projeto que você encontra hoje discussões a respeito tem encontros de desenvolvedores mas põe os vídeos de que foi discutido das coisas que estão por vir entendeu vai vir Ubuntu TV e tantas outras outras discussões que vão lançar também inclusive o congresso que eu participei ano passado eles já estão fazendo o congresso Ubuntu e Linaro o congresso da Linaro junto isso vou falar em eventos quais são os eventos da comunidade Ubuntu no Brasil ou no exterior da comunidade Debian também no Brasil e no exterior tem eventos que são comuns por exemplo o Software Freedom Day que é um evento que a comunidade Ubuntu sempre participa nas cidades comunidade Debian o FliSol festival latino-americano de instalação de software livre que acontece no mês de abril em todos os anos mas os eventos específicos de cada comunidade olha além desses aí tem o FliSol LatinoWare que é sempre assim digamos assim carro-chefe são os eventos maiores de software livre que sempre as comunidades estão lá eventos do Ubuntu tem esse evento internacional que eu falei para vocês o DES que acaba assim para nós brasileiros acaba sendo um evento meio caro de participar mas ele é aberto para quem quiser participar você pode se inscrever aqui no Brasil a gente não tem nenhum evento assim grande evento assim em nível nacional mas o pessoal do Ubuntu São Paulo tem feito alguns eventos lá bem bacana eles tem participado da Quinta Livre que não é só o Ubuntu o pessoal do Rio Grande do Sul tem feito alguns eventos eles tem participado junto com o Tielinux também nos eventos Tielinux aqui em Recife teve o lançamento do Ubuntu que você veio teve o lançamento do Ubuntu em Recife que eu vim aqui em abril alguém de vocês estava aqui no lançamento foi patrocinado pela Futura a empresa que está participando inclusive já está agendado o evento para o lançamento vai ser dia 27 de outubro dia 27 de outubro vai ter o lançamento do Ubuntu aqui em Recife o que mais? agora eu não lembro mais coisa é o problema do Brasil ser muito grande eu sei que o pessoal de Santa Catarina tem feito um trabalho legal por lá também acho que é isso aí o André também organizou o Flissol em Maringá que você tinha comentado já organizou várias vezes os últimos anos eu fiquei meio fora mas o pessoal lá tem feito participou Marcelo? bom aqui no Nordeste eu acredito como específico a gente tem uma certa escassez nessa linha de eventos de grande porte do Debian no Brasil posso falar o principal é o dia Debian então assim praticamente as grandes capitais do Brasil tem esse evento já teve aqui em Recife também só que isso depende muito da comunidade comunidade como tal certo e muitas vezes assim é uma coisa que aí eu passo como histórico já fiz muito dia Debian certo desde 2005 eu fazia e assim é uma coisa estressante a gente que faz os eventos aí sabe disso é muito estressante você fazer então assim eu faço um apelo para independente da comunidade que você pense em participar essa coisa de você dizer pô mas não tem no meu estado então fomenta entendeu você junta mais alguns colegas e faz uma coisa pequena não pensa fazer uma coisa grande não dali é que você forma o teu núcleo certo agora volta a falar não pensa em aparecer pensa em fazer o software livre aparecer ok então assim pro Debian existe no Brasil o dia Debian quando existem grandes eventos a gente sempre tem alguém representando no FISL tem pessoal representando na Latina tem gente representando então isso é natural para entre as comunidades não é um diferencial certo e no mundo existe a Debian Conf que é a Conferência Internacional de Desenvolvedores do Debian esse ano foi na Nicarágua embora lá não tenha um desenvolvedor oficial e aí foi o que eu achei muito interessante e legal porque foi feito basicamente com a comunidade Ubuntu certo lá existe uma comunidade Ubuntu bem mais desenvolvida que a comunidade Debian bem mais consolidada e aí os caras sempre quiseram ter uma Debian Conf foi estranho assim o cara que se propôs o cara que era o principal contato com a comunidade Debian ele é desenvolvedor não é oficial mas já tem tempo de casa e ele propôs por exemplo existe esse ano aconteceu certo na Nicarágua quando tem o evento que acontece daqui a dois anos eles já imaginam quem vai ser o proponente porque no ano que vem certo o eleito já foi feito há dois anos atrás porque é toda uma estruturação se vocês olharem no site colocar Debian Conf .org vocês vão ver você vai ver um evento que é feito unicamente por comunidade certo é um dos poucos eventos grandiosos eventos no mundo que é feito por uma comunidade que tem times de interesse por exemplo o time de vídeo faz coisas que usam e são usadas como exemplo para grandes eventos tem um software que é utilizado o switch dv switch alguma coisa desse tipo que ele faz a comutação entre que vocês veem aqui mas não sei se é proprietário ou livre o software daqui que ele comuta entre o slide e deixem picture em picture o palestrante esse software foi usado em vários eventos inclusive na Linus Conf certo um grande evento internacional feito unicamente por comunidade então assim são os dois eventos conhecidos e que são feitos unicamente por comunidade é interessante as pessoas terem conhecimento de que colaboração não é só em código principalmente num evento até um evento como esse existem vários colaboradores aqui certo então é da base inclusive uma coisa que foi o Noel falou também assim eu não discordo mas assim tem um ponto de vista interessante aqui que é a questão da tradução você não tem que entender muito bem de inglês sim entendo agora também em TI gente desculpa mas não saber inglês em TI é um pecado isso é verdade é uma coisa assim que a gente pega muito absurdo nos termos técnicos certo porque assim existe hoje o Lauting Pad no Ubuntu mas já foi momento de discussão inclusive num certo momento se mantinha ou tirava porque o nível de tradução estava terrível os caras pelo fato de você ter uma ferramenta lá que é muito amigável o cara chegava pegava do Google Translator trazia, colava e não via o que estava então assim é interessante como ele falou ter um português bom só um adendo aqui tem o time de tradução que tem que passar por ele para ser aceito ou não mas aí também tem o problema se o cara do time vai estar com preguiça ou não e o estresse do retrabalho do cara também normalmente você tem o tradutor base digamos assim aquele que traduz as frases e acima dele você tem um revisor então para quem tem medo de traduzir se você traduzir e errar tem um revisor que vai ver o que você traduziu vai dar dicas esses dias eu vi uma dica de tradução feita pelo Felipe do Débia que ele falou assim olha esse termo aqui a melhor tradução para esse termo é essa palavra X aqui e daí o pessoal começa a partir dali a usar aquela palavra é uma vantagem que tem as comunidades de software livre elas tem alguns dicionários de termos então sei lá tem uns dois sites principais mas não são só dois que você consegue fazer busca por exemplo esse termo o que ele quer dizer e aí ele te busca e te mostra outras traduções já aprovadas então ele busca nas próprias traduções já feitas como que está sendo usado por exemplo o gnome vinha lá o menu applications applications é aplicações ou aplicativos tipo coisa beija assim o que está sendo mais usado usando de tal jeito então tem essas facilidades para ter uma coerência o importante é usar isso daí tem uma coisa interessante também que o pessoal às vezes aí é o sinal que eu faço de minha parte eu sinto que eu já estou ficando velho eu estou com 39 anos então quem aqui já usou o IRC olha só tá então o desenvolvimento do software livre tem muito do legado do que o pessoal lá atrás fez e hoje em dia muito é aquela coisa a fórmula deu certo para que mudar embora tenha as redes sociais mas eu digo assim para vocês que às vezes alguém pode ter se perguntado pô porque eu não vejo o pessoal desenvolvendo no facebook comentando o que está sendo feito ou no twitter coisa e tal você vai ver vai dar o link do site do cara que foi feito tal coisa mas a base do que vem sendo feito inclusive assim o kernel do linux a maior parte dele é desenvolvido via IRC certo o cara tem a lista de instrução tudo bem mas quando você precisa de uma interação mais rápida com quem está fazendo as coisas é via IRC certo então assim para quem quer ter uma interação com quem está no mundo disso aí eu dou esse adendo aí procura utilizar IRC ok voltando sobre a questão dos eventos eu lembrei que o Marcelo organizou o SLAP SLAP né encontro de software livre do Agreste Pernambuco em Caruaru ano passado aconteceu o encontro nordestino de software livre uma das organizadoras aqui das organizadoras foi a Natália que está aqui com a gente na equipe de software livre que aconteceu em Maceió então ainda não está confirmado o encontro nordestino de software livre de 2012 então se alguém tiver interesse em organizar em participar de uma equipe para organizar é claro que ninguém organiza um evento sozinho é preciso uma equipe de trabalho mas quem tiver afim de participar existe uma lista na comunidade software livre do Nordeste pode se candidatar e organizar tranquilamente só esclarecer uma coisa a vontade sim é um evento itinerante o evento o encontro nordestino de software livre ele é feito o propósito dele realmente é ficar mudando entre os estados do Nordeste tá eu eu acho que eu só faltei a um mas faço parte do comitê que a gente chama de comitê é como é que se diz definitivo tem outra palavra mas me fugiu a cabeça agora tipo pra que quem venha a fazer um novo evento ele não comece do zero sem saber o que fazer por exemplo Natália tava em Maceió fazendo um evento e eles precisaram de um suporte no site e coitada tava arrancando os cabelos lá pra fazer o sistema de papers que são as propostas das palestras então sempre tem assim um legado nesse evento pra quem queira propor ouvi um zum zum no passado que Recife ia ter bom eu digo a vocês querendo eu dou uma ajuda mas no momento eu tô sem tempo pra me integrar com esse tipo de evento é um evento de certo porte pra isso aí alguém tem alguma pergunta? só uma pergunta aqui pra ter uma ideia porque aí depois fica a gente eu acredito que o pessoal também tem um interesse no legado que o evento deixa quem é daqui da região? não precisa ser só de Recife beleza legal deixa eu colaborar um pouquinho falando de eventos a parte de evento ela tem sido bastante importante eu até nos últimos anos eu fui me afastando um pouco da tradução da documentação mas eu tenho focado mais em eventos que tem sido bem interessante e precisa de gente mesmo nessa área e uma outra coisa que eu tava falando dos times regionais queria até fazer uma observação ano passado a gente do Ubuntu BR a gente perdeu o André Gondim eu não sei se já viram falar dele na internet ele morreu em outubro do ano passado problema que ele tinha no pulmão teve que fazer transplante e tal e eu costumo dizer assim o André Gondim a gente precisa de 10 caras muito dedicados pra conseguir repor o trabalho que ele fazia porque ele conseguia atuar em todas as áreas movimentar todo mundo ele pegou o time de tradução e começou a traduzir colocou o Ubuntu português brasileiro como a segunda língua mais traduzida do Ubuntu tem lá o ranking de línguas ele mexia com documentação com eventos com tudo então deixa meio que uma homenagem pra ele aqui mas dizer que tem um buraco grande ainda uma necessidade de pessoas se envolvendo mesmo com a comunidade tem alguma pergunta? agora eu tenho um brindis pra distribuir pra quem fizer a pergunta eu tenho umas coisinhas aqui comigo também botão do Ubuntu Oi eu queria saber assim até onde o Ubuntu pega coisa do Debian ou se ele é baseado se ele foi baseado no Debian se alguma atualização do Debian ele pega um sei lá também interfere em alguma coisa do Ubuntu e daí pra diante também no Linux Might ou coisa do tipo assim deixa eu ver se entendi direito a colaboração dos dois é porque o Ubuntu foi baseado no Debian aí qualquer alteração que tiver no Debian qualquer mudança no kernel do Debian ele é atualizado também no Ubuntu posso entrar antes aí eu não sei te dizer a fundo mas vou te dar umas dicas boas na página do Ubuntu você tem uma parte lá legal que fala sobre a caiu ali fala sobre a integração entre Debian e Ubuntu bem isso o Ubuntu veio do Debian e é o que o Marcelo falou que o próprio pessoal do Ubuntu diz a gente tem poucos desenvolvedores porque a gente não precisa ter o tanto que o Debian tem a gente aproveita muita coisa quando é feita uma alteração no Debian ela provavelmente vai ser estudada pra colocar no Ubuntu e provavelmente a maior parte vai ser aproveitada mesmo só que você vê quando você instala o Ubuntu tem aquele monte de pacote nome do pacote se você tem o pacote nome da traço Ubuntu aí vai ter o número da versão é porque o pacote foi modificado pro Ubuntu se você tem o pacote sem o nome Ubuntu ele tá aproveitando direto o pacote do jeito que tava mesmo sem mexer provavelmente eles aproveitam dar uma alterada pra encaixar e não quebrar alguma outra alteração que tenha sido feita mas muita coisa aproveitada e são dois termos que eles usam eles falam do downstream e do upstream que eles aproveitam o que o Debian e também os outros projetos o Gnome o Firefox o que o pessoal vai fazendo eles vão aproveitando e aí tem o retorno também se o pessoal do Ubuntu faz uma alteração e eles falam ó a gente melhorou tal coisa tô de volta eles mandam lógico pro pessoal ver estudar e ver se vale a pena aproveitar de volta então assim o que é aproveitado o que não é aproveitado eu não sei te dizer mas tem essas duas vias que eles estão trabalhando bem em cima só um detalhe existe hoje um projeto no Debian que é o Dex ele faz não só com o Ubuntu esse esforço e pegar e fazer o caminho as duas mãos pra aproveitar não só do Ubuntu porque por exemplo hoje a gente existem mais de 130 distribuições derivadas do Debian se você chegar lá no DistroWatch procurar saber então assim é praticamente impossível você ter uma atenção nesse tamanho de derivadas e hoje o Ubuntu passa a ter também a mesma linha certo não na tanta quantidade quanto mas assim existe essa preocupação hoje em dia por quê? o fato de ter uma derivada o pessoal diz ah mas é Debian ou por exemplo uma derivada do Ubuntu o cara mas é Ubuntu o Linus Mint aí foi derivado no início do Ubuntu e tem hoje duas versões se não me engano tem uma versão Ubuntu e tem uma versão Debian pra você ter ideia como a coisa anda então percebe o seguinte o cara tá usando lá aí ele diz não mas é é Debian pior ainda porque ele vem do Ubuntu o Ubuntu faz a devoação e o cara eu tive um exemplo o Tácito o cara chegou lá no IRC cara eu tô tendo problema pra desenvolver porque eu sou da parte eletrônica me interessa bastante pela parte de embarcados aí o cara chegou lá tô tendo problema aqui pra fazer um utilizar um toolkit lá um ambiente de desenvolvimento pra o ARM aí o cara lá há um grupo inglês lá discutindo pra gente ver como não é só brasileiro que fala besteira certo é natureza humana o cara chega lá não mas cara eu tô fiz aqui instalei assim assado e tal e tô com essa mensagem de erro o cara tá você tá instalando em que? não tô instalando no Debian tá bom aí o cara pediu pra ele ver a versão o cara era um usuário iniciante pelo jeito tem um arquivo que diz a versão que o cara tá usando de fato aí ele falou pô tu tá usando Mint vem dizer que tá usando Debian não mas não é Debian cara o que só pra você ter ideia o que isso gera de problemas não tá no GB porque tem cara que abre bug report não é discussão que não é dele tá aí o coitado do desenvolvedor que tem N outros problemas pra resolver vai lá ver aquele bug report perdeu o tempo dele que é escasso faz normalmente em hora vaga certo? pra chegar lá e fazer raras exceções que são pagos um outro exemplo por exemplo quem no passado aqui utilizou um tal de Gweber no Ubuntu tem o pessoal costuma usar ainda eu não sei aí faço aqui o meia culpa que eu não fui ver de fato que vem ocorrendo mas é um desenvolvedor pago pela a canônica pra desenvolver esse aplicativo que é cliente de redes sociais twitter facebook e em outras redes sociais ele funciona eu não tenho posso dizer com certeza agora funciona 100% sem crash no Ubuntu mas procura ele na distribuição fedora no Arqueline no coisa tal o pessoal vem tendo problemas razoáveis porque o desenvolvedor é pago no Ubuntu e ele tem problemas mil pra resolver não tem coitado o tempo de dar conta dos bugs e portos que abrirem de outras instituições e por exemplo no Debian o desenvolvedor principal que migrou pra que fez o porte pra Debian ele simplesmente abriu lá um report dizendo preciso de ajuda eu estou traduzindo que ele tinha em outras coisas ele não na palavra dele não entendia porque de tantas mudanças no Geeper pra que ele era desenvolvido em Python depois mudou pra Vala e coisa e tal então assim tem algumas coisas que não são bem resolvidas a gente não está aqui pra dizer que é tudo uma mil maravilha não agora sim é interessante o trabalho que vem sendo feito cada vez mais de você interagir com as outras pra acabar com essas coisas que não estão ainda resolvidas percebe? eu dei um exemplo simples mas existem coisas mil que rolam nesse meio aí entendeu? tem uma pergunta aqui tem outra ali bom dia eu gostaria de saber como estão os esforços da comunidade com relação ao servidor a parte do servidor foi falado sobre desktop sobre que o Ubuntu é mais fácil o desktop eu comecei utilizando o Debian conheci até com uma palestra de Marcelo aqui no Recife passei a utilizar o Debian depois fui acabei começando a usar também o Ubuntu os servidores foi mais ou menos da mesma forma o servidor começou com o Debian hoje os servidores onde eu trabalho estão rodando o Ubuntu por quê? por causa da documentação hoje em dia pra se resolver algo eu consigo muito mais documentação pra o Ubuntu do que pra o Debian como é que está a questão de servidores? tá legal parte da discussão aproveita ainda o que a gente tinha comentado antes que essa interação acaba saindo também na parte de servidores muita coisa aproveitada muita coisa nova mas o Ubuntu ele está com investimento bem alto em cima da parte de servidores porque ele começou com o slogan Linux para seres humanos né a partir da versão 6.06 ele começou a ter a versão LTS que é a versão com suporte estendido então você pode instalar a versão e por 5 anos você vai tendo atualização nessa versão dos pacotes correções de segurança coisa assim que é a versão mais recomendada para servidores que a cada 2 anos sai uma versão nova LTS apesar dela ter 5 anos de atualização você pode manter por 5 anos mas ela tem a cada 2 anos sai uma nova teve um esforço também que a partir do nome qual versão eles colocaram uma atualização direta que você não precisa atualizar a versão por versão você pode usar uma versão LTS e atualizar para uma nova LTS que vai sair então assim para facilitar as coisas a cada ano par em abril sai uma nova LTS então 804 1004 1204 são LTS são as mais recomendadas para servidores como eu falei lá no congresso do Ubuntu eles subdividem em várias áreas e tem a parte do digamos assim desenvolvedores hardcore que mexem mais com a parte vizinha tem bastante gente envolvida com esse projeto envolvida com a parte de servidores quando eles começaram a versão LTS eles pegaram o slogan Linux para seres humanos aí eles colocaram e também para servidores porque eles começaram a expandir o foco para isso daí por isso que hoje ele está tão mais estável para servidores está mais utilizável e tal existe uma história assim tipo se você quer usar servidor usa o Debian cara o Debian é muito bom mas da mesma forma que para desktop você tem uma escolha você tem que ver o que vai se adequar melhor para o que você está fazendo tem esforço já para servidores para um Ubuntu muito bom e o Debian ele é bem famoso nessa área também só uma coisa que eu ia falar mas agora eu acho que eu esqueci mas tudo bem mas é mais ou menos isso daí tem um esforço legal e está bem confiável essa parte daí ah tá eu queria falar o seguinte eles começaram com o desktop com a ideia mesmo de espalhar e ser conhecido por isso se tem tanta documentação hoje fácil porque todo mundo usa quando ficou bem conhecido aí eles passaram para servidores por quê? porque eles falaram agora a gente vai ganhar dinheiro porque cara o jeito da Canonic ganhar dinheiro é em cima desses clientes corporativos servidores suporte então aí eles tiveram um foco bem grande nisso por causa disso né beleza só um toque aqui é interessante você ver também uma questão que acontece bastante no meio empresarial no corporativo a gente teve um fato de que por exemplo no físico o cara chegou e perguntou por que hoje você não tem Oracle homologado porque não existe um esforço para ter o Oracle banco de dados homologado para Debian certo naquela época o Ubuntu ainda estava nem tinha servidor estava bem difundido mas servidor não tinha começado cara aí alguém alguns dizem que não porque existe um dinheiro forte no Ubuntu é mais fácil homologar em parte é verdade só que existe uma outra coisa por exemplo a Oracle para homologar um banco de dados ela diz logo não é o dinheiro que vem bancar para o processo ser feito é o outro processo que vai vir depois para a gente manter toda uma estrutura para dar suporte percebe então assim às vezes tem situações que não só não tem que se levar só em conta o fato de ser uma distribuição mantida por uma empresa ou não tem aí um mérito lógico que o Ubuntu tem que são as parcerias certo mas por exemplo o Debian hoje ele é oficialmente homologado pela HP desde 2005 quer dizer ele é homologado por exemplo eu trabalho no órgão federal trabalho de ciências parte nuclear onde a gente tem um cluster rodando com o Debian certo se a gente preferir ter um suporte da HP pago porque lógico ela não vai dar suporte de graça pelo fato do Debian ser de graça que ela vai dar suporte de graça certo eu chego e tenho Debian que iria ter um suporte da HP para isso aí certo então assim eu antes de utilizar lá eu tive uma certa segurança de que não era pelo fato de estar usando Debian que eu ia fazer uma coisa na revelia eu posso sair da empresa mas e aí como é que eles vão ficar por exemplo certo então assim existe todo um trabalho sério sendo feito nas distribuições como tal não é só a Debian não é só a Ubuntu todas as distribuições de peso hoje em dia ah eu queria fazer uma adenda aqui até mudando um pouco a situação que é o seguinte hoje em dia o pessoal também pergunta já me perguntaram no passado mas Marcelo por que colaborar com a distribuição mundial e não fazer a distribuição no Brasil teve um cara falando do Corumim eu não sei nem se ele está ainda aí certo que foi o boom naquela época o pessoal começava muito a utilizar com o Corumim certo não vou aqui entrar em detalhes mas aqui a questão é a seguinte volta a falar o Brasil tem muito essa questão do ego o cara começou a distribuição não estou dizendo que o Corumim foi isso por favor pelo fato de eu ter falado com o Corumim vão associar isso não é isso mas o Brasil o cara começa a fazer uma distribuição aí bota o nome dele sei lá na distribuição e não dura um ano o cara descontinua aquela turma todinha que está usando eita caramba era tão bom esse negócio eu vou ter que deixar porque primeiro as equipes que mantém são pequenas certo uma coisa que a gente usa muito o Deben é um slogan que é pense mundial e haja local certo a gente tem um time de tradução a gente tem desenvolvedores que são cores são do principal time de desenvolvimento do Deben que é do instalador tem um cara Otávio Salvador que ele mora bem perto dele senão da mesma cidade não sei Otávio Salvador Salvador quem? Otávio Salvador Ah Otávio é Porto Alegre Porto Alegre Porto Alegre não né é perto de ti né eu acho que é Porto Alegre bom não vem ao caso mas assim esse cara é brasileiro mas é considerado os principais desenvolvedores do Deben se o cara fecha os olhos que seja bem adiante isso certo e assim é um adendo só aqui até um agradecimento pelo trabalho que ele faz certo mas assim o trabalho que o camarada faz você não faz ideia a gente não faz ideia das dificuldades que cada um tem o cara tem se não me engano é uma doença parecida com aquele cara o Steve Hawking né que com o tempo você vai paralisando o corpo certo e o cara meu amigo o que ele faz pelo Deben não está no gibi em consequência pelas 130 e tantas distribuições que existem no mundo certo ele parando é como ele disse um cara trabalhando num nível desse parar hoje é um nossa a gente nem imagina o que vem acontecer com as outras distribuições que podem acontecer então você que está usando o Ubuntu hoje em dia não faz ideia de que um cara que está na disposição se deixar de trabalhar a deficiência que vai dar na tua disposição tá lógico isso vai vir a gente sabe que vai vir pessoas que vão substituir mas são os trabalhos que são feitos hoje por brasileiros que a gente não faz ideia que existem entendeu porque a gente pensa nem nossa comunidade mas procura fazer um trabalho que tenha abrangência mundial percebe e não se não se vangloria por isso que é o principal percebe é só esse adendo ok o Otávio mantém o grupo se eu não me engano né o Otávio mantém o grupo mantém o grupo que é o principal também é o instalador do Debian e é o grupo o cara que dá o post nas máquinas praticamente todas hoje em dia é uma dúvida no caso aí pra você do Debian na verdade assim eu vim utilizando o Debian pra uma ferramenta no caso Free Radius e PHP e aí de uma hora pra outra sumiu de todo lugar a distribuição Debian 5 e anteriores só tinha a Debian qual ferramenta? na verdade era o Free Radius era porque tinha algumas coisas que não estavam funcionando no Debian 6 e aí de uma hora pra outra sumiu o Debian 5 de todo lugar ficou difícil pra mim pra continuar eu acabei até desistindo do projeto lá por que dessa essa questão de não deixar de prover o suporte a essa versão mais antiga no caso do Debian? Cara isso é uma natureza de evolução das distribuições por exemplo o Ubuntu ele tem um ciclo de vida de 5 anos ou mais correto? o LTS certo? assim quem tá mantendo o LTS tem aquele compromisso no Debian a natureza dele é de um ciclo de 2 anos e depois disso você vai até 3 anos e meio tá? eu tenho encontrado ultimamente vários caras chiando porque deixou de ter manutenção do LEN tá? mas o cara quando passa a utilizar o Debian sabe que o ciclo quando chegar com 3 3 anos e meio ele vai ter que migrar tá? em relação ao Free Radius eu não uso mas assim eu posso dizer como geral é interessante que muitas vezes não tô criticando a ti tô dando um exemplo geral muitos desenvolvedores usam a ferramenta mas ele sequer sabe como tá o AppStream eu tenho N aplicações que tipo o cara o principal desenvolvedor por exemplo tem uma ferramenta de tradução no Gnome que é o G-Translator certo? o principal desenvolvedor tá sem tempo ele diz que não é mais o foco dele a natureza de software livre é disso quando chega um certo momento o cara ele já sabe quem tá interagindo com ele ele sabe que aquele cara tem mais potencial pra seguir como por exemplo o cara do Amadeus tava falando aqui anteriormente ele assumiu depois de um certo tempo que o cara tava vendo que ele tinha maturidade e o cara seguiu pra outras linhas então em relação em relação a fio de rede volto a falar não tenho como exemplificar mas é sempre interessante como eu falei com o caso da TI tá ligado no que tá acontecendo no AppStream o fato de ter sido descontinuado por exemplo o Guibert que eu falei vai ser descontinuado no Debian por quê? o desenvolvedor que mantém no Debian não tá tendo uma interação adequada até então então a tendência no WIS é deixar de existir o Guibert percebe? então assim é sempre interessante você entrar até no bug report daquela aplicação e saber o que vem acontecendo entendeu? tem mais o problema no teu caso no AppStream foi resolvido mas você não sabe em relação ao mantenedor às vezes por exemplo aquele mantenedor que mantinha a tua versão ele deixou lá em aberto ele abriu um report abriu um bug dizendo ó tô passando esse pacote pra quem queira manter manter ele como a gente diz orfanou aquele pacote só que aí não teve ninguém que usasse porque normalmente é alguém que usa que diz ó eu uso é interesse meu eu vou manter aí eu até abro a você que você desenvolve com ele cara tem total liberdade isso não precisa ser um desenvolvedor oficial pra manter você pode ter um sponsor um patrocinador um padrinho que vai chegar e te dar o caminho das pedras por exemplo existe o mentors.debian.net onde tem gente lá capacitada totalmente disponível pra chegar pra ti e dizer ah você vai primeiro procurar saber o que houve ah tá bicho eu consegui fazer esse pacote não sei fazer existe todo um tutorial que ensina a fazer não só pra Debian pra Ubuntu e em outras coisas então você vai manter aquele pacote vai passar a manter ótimo porque é muito disso software livre pessoal não é isso é natural não tô dizendo em relação a você chega um momento que o cara diz pô deixar de manter mas existe no upstream eu já me propus a manter o Weaver por exemplo mas aí depois eu vi que tinha outra aplicação que era melhor tão quanto aí deixou de lado então assim é muito do que o cara precisa no Debian tem muito disso quem mantém é quem usa na verdade muitos deles são isso nas suas empresas porque muito muita gente pensa que ah é o tempo livre do cara só que o cara muitos usam no trabalho na empresa que ele tá dando assessoria na consultoria da empresa dele gente ganha dinheiro dando a consultoria o software não deixou de ser o mercado passou a ser a consultoria isso não é só no software livre não bobos é que pensam que o software proprietário vai manter-se com essa estrutura que ele vem até tempos atrás já tem gente mudando a lógica do software proprietário percebe é mais por aí boa tarde eu uso o Ubuntu já faz um bom tempo já e eu gostei bastante dessa distribuição mas pode ser para os dois eu sou do programa em Python já mas eu não me considero um programador hardcore como ele falou aí eu queria saber assim se tem como ou tem algum material para a gente que não programa tanto assim que possa contribuir para a comunidade legal é uma boa pergunta mesmo material de programação pela internet você acha bastante coisa tem para várias linguagens mas por exemplo você deu o exemplo do Ubuntu o Ubuntu tem a ajuda do Ubuntu que é aquela ajuda que a gente sempre ignora lá do F1 que tem um material bem interessante lá e que ele vai do básico ao avançado e no avançado ele dá algumas dicas de programação em Python mesmo tem muita coisa criada em Python e tem a área também de desenvolvedores que você vai encontrar material de como como programar como interagir mas aí depende muito do seu foco se você quer trabalhar focado em algum programa algum pacote específico ou se você quer trabalhar na distribuição com alguma coisa assim mais do núcleo da distribuição ou do próprio Linux vai variar o que você quer focar para saber como você vai fazer qual linguagem qual padrão mas tem bastante material indicando depois se tiver alguma dúvida a gente pode tentar focar melhor nisso daí inclusive só uma coisa tinha um amigo que ele tinha um projeto que ele falava que era o projeto Pandu aí o que é o projeto Pandu? ele falou é presta atenção na documentação do mundo é bem essa ideia tem muita coisa interessante na documentação no sistema só que a gente tem uma mania eu mesmo tenho essa mania de ir para a internet vou procurar na internet eu esqueço que tem alguma coisa lá mas talvez lá você ache umas dicas boas cara tem uma coisa interessante você falou de desenvolver em Python o que mais? Java certo são duas vestentes eu tenho visto muito quem desenvolve em Java não gosta de Python quem desenvolve em Python mas bom graças a Deus você está em um caminho polivalente então assim para o Debian eu recomendo você dar uma olhada na parte que é debian.org barra devel certo mas especificamente existem políticas para as comunidades de Python e Java quem vai desenvolver em Java no Debian tem que conhecer onde você deve colocar os arquivos quais as páginas adequadas qual a política que você deve seguir para empacotamento de um aplicativo um exemplo lá no trabalho tem um cara que desenvolveu um aplicativo na parte de ciência neurociência aliás na parte de voxalização renderização de imagem então muito voltado para nuclear então o cara fez o aplicativo é um aplicativo que eu já consultei algumas pessoas lá na Europa ninguém fez nada parecido ele desenvolveu em C C++ alguma coisa com as bibliotecas VTK de imagem e realização qual é o que eu quero falar para fechar isso aí é interessante como eu falei para ele não adianta você ser um desenvolvedor e não ter interação com essas comunidades sem saber por onde você tem que primeiro dar uma olhada como elas interagem na sua própria comunidade a maneira das comunidades interagirem vai fazer com que você inclusive a maneira de você chegar e consultar é que vai te dar um feedback adequado ou não porque se um cara que nem consulta no Google pouco sabe inglês e não quer saber eu digo logo cara repensa o que você quer fazer certo porque principalmente desenvolvedor que se espera sair livre em português para estar desenvolvendo esse cara tem que repensar a maneira dele atuar como profissional beleza mas eu tenho que fechar agora em função disso se quiser conversar mais a gente dá uma palinha vamos precisar encerrar essa discussão infelizmente quer dizer tem algumas perguntas mas infelizmente não vai dar para ser feitas infelizmente a transmissão com a Unfisle não deu certo mas o que mais importante do que a transmissão é a nossa presença aqui a presença de vocês a presença do André do Marcelo e deixo o convite para todos se quiserem conversar com o pessoal de software livre nós estamos na mesa aqui atrás quem quiser instalar Linux a gente vai estar instalando ali tem um pessoal dando suporte em Linux nas máquinas só nas máquinas então quem quiser acompanhar ali eu não sei se o André vai dar palestra na Barcamp vou a noite 8h15 palestra ouvida de programador do outro lado caso que alguém não saiba o André que desenvolve as tirinhas dele programador é só uma coisa que eu esqueci mesmo alguns falaram aí não deram a oportunidade nem falei quem quiser se interessar em interagir com a comunidade no Brasil existe um site debembrasil.org ele vai redirecionar para um wiki lá tem as diversas atividades que o pessoal costuma fazer de tradução desenvolvimento na parte de desenvolvimento no Brasil a comunidade é bem pequena a maioria deles interage muito mais com o pessoal de fora do que entre si ok obrigado gente até uma próxima valeu pessoal obrigado eu tenho uns cordões aqui é pouca coisa então quem não pegou quiser pode pegar aqui comigo e um jabazinho aqui eu tenho três camisetas de programador só para vender aqui GG e EG aí e